Eu sei que Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso Será Pra te Dizer Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua De apagar O que esta ausência tua Me causou Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Por toda minha vida A cada ausência tua Eu vou te amar Eu sei que vou te amar Mas cada volta tua Mas cada volta tua De apagar O que esta ausência tua Me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Por toda minha vida Por toda minha vida Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar